O Colégio Rubê Coelho faz parte da vida da nossa família, desde que meu filho, que hoje vai fazer oito anos, tinha seis meses, ele está desde maternal no colégio e o colégio faz muita diferença na vida da nossa família, não só ensinando sobre as questões acadêmicas, mas também sobre as coisas de Deus. Então, parabéns ao colégio, parabéns pelo projeto. A festa nos proporcionou esse momento em família, mostrando que o projeto de Deus é a família, somos muito felizes por nossos filhos estudarem aqui e realmente o propósito da vida é a salvação em Cristo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti